TAMPA PARA Tomando posse como presidente do Flamengo, já cansei de falar várias vezes que o Flamengo, depois da minha família, é a coisa mais importante que existe na minha vida. Então vocês devem imaginar o que eu estou sentindo nesse momento. Eu queria iniciar aqui agradecendo ao presidente Patrícia Mourinho, que durante todo esse período eleitoral de transição foi extremamente simpática, em uma de absoluta harmonia. E gostaria de deixar bem claro que todas as críticas que eu fiz durante esse processo eleitoral como candidato de oposição, e as críticas que eu vou fazer aqui nesse discurso, tem algumas coisas duras que nós temos que encarar, mas de maneira nenhuma representam nenhum tipo de restrição pessoal à presidente Patrícia, nem a ela, nem a ninguém. Alguns meses atrás, umas semanas atrás, era impensável para mim estar aqui hoje tomando posse como presidente do Flamengo. Quando eu comecei a saber da articulação que estava dentro de alguns amigos meus, de empresários executivos de sucesso, para tentar assumir o Flamengo, numa chapa que hoje eleição ficou histórica, uma chapa que tinha o nome de Flá Campeão do Mundo, ainda tinha o apoio do Zil. Aí eu pensei, como vários de vocês pensaram, é com essa que eu vou. E no dia do lançamento da chapa, chapa encabeçada pelo Valim, lá no cinema Leblon, eu fui lá cumprimentá-lo, e aí ele me disse, não, estou precisando falar com você. Aí, vou lá no PNDES amanhã para a gente conversar. Tá bom. Aí ele foi lá no PAP e me convidou para ser o plano B da chapa, caso houvesse algum problema. Já estava começando a ser questionada a candidatura dele. E, claro, isso me honrou muito, mas eu não imaginei que a coisa fosse chegar a esse ponto, até porque eu tinha plena convicção de que a candidatura dele tinha todas as condições. Todo mundo viu que foi um movimento que surgiu do amor pelo Flamengo, que se conjugou com muita competência, com profissionalismo na condução da campanha. Eu, aí, com as minhas noites de insônia, com aquele fantasma da segunda divisão, eu acho que a nossa situação fora de canto é ainda mais preocupante. Hoje, o Flamengo tem, eu diria, a justa fama de clube mal pagador, que desrespeita contratos sistematicamente, compromissos assumidos, não tem transparência, não tem qualidade da governança e chega a ser irresponsável em relação ao seu papel de contribuinte. nós estamos hoje vivendo em uma situação aflitiva com relação a execuções, penhoras, motivadas pelo descumprimento de obrigações e não pagamentos e parcelamentos obtidos. E essa é uma situação que a gente não pode admitir para uma instituição que congrega quase 40 milhões de torcedores, cuja imensa maioridade é composta por pessoas humildes, cujo principal ponto de contato com a realidade é exatamente através do seu mundo de futebol. mas eu gostaria de dizer que nós não vamos dispensar enquanto não conseguimos uma forma de equacionar esse passivo que não é apenas financeiro. É ético, é moral. Obrigado.